Um homem de 43 anos morreu carbonizado na manhã deste sábado na zona centro-sul de Manaus em decorrência de um incêndio em uma casa de madeira no Petrópolis. Um cigarro teria dado início ao fogo. O incêndio teve início às 5h30 da manhã. Rapidamente as chamas tomaram conta da casa de madeira. A vítima estava em um dos quartos e não teve tempo para fugir do fogo. O Wellington Duarte da Costa, que morava sozinho no local, morreu carbonizado. Segundo familiares da vítima, ela bebia todos os dias. Como ele também fumava, eles acreditam que o incêndio tenha começado a partir de um cigarro aceso. Quando foi 5h da manhã ele entrou, aí como ele fuma, como ele fumava e bebia, fumava droga. E aí a gente acha que ele estava fumando e caiu no colchão. Quando os vizinhos me ligaram, pela faixa de umas 6h da manhã, a minha vizinha aqui do lado disse para mim que a casa estava pegando fogo. Tentaram tirar ele, que não tinha certeza se ele estava aí dentro. Mas como o cadeado estava pelo lado de dentro, eu achava que ele estava. Só que a chama estava muito alta e não conseguiram fazer isso com ele. Três viaturas dos bombeiros atuaram no combate às chamas. Eles utilizaram 7 mil litros de água e só controlaram o fogo às 8h30 da manhã. Mas o incêndio ainda atingiu parcialmente duas casas vizinhas. O poder já estava pegando fogo lá na casa do vizinho. Não tem medo de tirar nada, não afastar nada. Eu achei a mulher aqui. E ficou destruído aqui no parque? O guarda-roupa e documenta. A roupa tudo queimou aqui o guarda-roupa. Mais de 70 veículos que foram furtados ou roubados em Manaus e levados para outros municípios foram recuperados pela polícia. As motos chegaram à cidade de Balsa na manhã de hoje. A operação foi realizada em cidades do estado do Pará e Amazonas. Existe um processo para levar essas motocicletas daqui. E aí elas são esquentadas, alteradas as placas. E aí elas, quando a polícia chega, elas se escondem. É preciso que nós façamos um trabalho de ficar lá na delegacia, nos municípios, para recolher de uma por uma. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a junho deste ano, 2.777 carros, motos e outros veículos automotores foram alvos de furtos e roubos na capital. Tem algumas pessoas presas e também foram feitas, estão sendo feitas também, porque nós não trouxemos todos os veículos. A polícia local está fazendo os procedimentos. Foram recuperados mais de 70 veículos, entre motos e carros. 40 estavam em Juruti, no Pará, e 3 em Parintins, no Amazonas. Inclusive tem motos aqui que foram roubados há mais de anos. E a polícia civil está atrás e vai tentar recuperar todas as motocicletas e carros roubados para tentar devolver as vítimas. A partir de agora, o procedimento da polícia civil, por meio da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, é chamar as pessoas que foram vítimas de roubos e furtos das suas motos e carros para que sejam entregues a essas pessoas. E eles também têm que comprovar, mediante documentação, que são os proprietários desses veículos roubados. Todas as motos de hoje foram levadas para a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos na zona centro-sul da capital. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado com os principais compromissos para este domingo. Davi Almeida, do PSB, faz caminhada em Presidente Figueiredo. E depois, reuniões com lideranças também no município de Presidente Figueiredo, às 10h40. Às 2h da tarde, ele grava em estúdio. Às 5h40, reunião com lideranças da zona sul. Wilson Lima, do PSC, faz caminhada em Manacapuru. Berg, da UGT, do PSOL, faz caminhada, 9h da manhã, em Manacapuru. E às 6h da noite, gravação de programas eleitorais. Lúcia Antônio, do PCdoB, tem reunião de ajuste de campanha às 5h da tarde. Omar Aziz, do PSD, faz reunião com o candidato a deputado estadual. E à tarde, cumpre a agenda interna, além de gravar programas eleitorais. Amazonino Mendes, do PDT, faz viagem pelo interior. Sidney Cabral, do PSTU, não divulgou a agenda até o fechamento desta edição. Gastronomia, peças teatrais e muitos shows musicais. Tudo isso você encontra no Passo a Passo 2018, que começa hoje, no Centro Histórico da capital amazonense. A repórter Patrícia de Paula foi lá e traz as informações pra gente. Patrícia. Isso mesmo, Márcia. Esse evento do Passo a Passo começa hoje, sábado, aqui no Porto de Manaus, bem no centro da cidade. E olha, as pessoas que deram uma passadinha por aqui, viu Márcia, vão poder ter uma gastronomia maravilhosa e preparada para esse evento. E também shows musicais, peças de teatro, cinema. Muita coisa boa vai acontecer aqui. Agora nós sabemos que algumas pessoas ficam um pouco receosas. Como ir até esse local, participar de toda essa festa e onde deixar o carro? Bom, até isso foi resolvido uma mega estrutura preparada para que o carro possa ficar estacionado e a pessoa possa se divertir tranquilamente aqui no Passo a Passo. Nós vamos ter uma entrada diferente, uma entrada especial para esse evento aqui, próximo da entrada da Manaus Moderna, onde tem uma âncora do lado da Dovo Lisboa. Nós vamos ter todo um esquema de segurança, as pessoas vão estar indicando a localização ideal para parar o carro. E vamos ter a entrada oficial do Porto, aqui em frente à Praça Terreira Aranha, ao lado do prédio da Receita Federal, um lugar bastante conhecido onde já existe o estacionamento do Porto. Ou seja, as pessoas podem se divertir e ao mesmo tempo ficar despreocupadas com o carro. Verdade, com total segurança e muito próximo dos eventos. Os dois palcos estão montados na plataforma All Share e na Praça dos Ingleses, onde vão ocorrer os dois shows dessa noite e de amanhã também a mesma coisa. Então é isso, Márcia. As pessoas podem dar uma passada por aqui, tem muita segurança. As pessoas preparadas aqui, uma mega estrutura com shows nacionais que vão rolar também aqui nesse sábado e domingo. E como eu falei anteriormente, não se preocupa com o estacionamento porque vai ficar tudo resolvido e tudo tranquilo. E agora eu volto com você, Márcia. Márcia, você também pode vir dar uma passadinha aqui, hein? Ah, mas claro que eu posso. Você já foi conferir, né, Patrícia? Vai hoje até meia-noite e amanhã começa às quatro da tarde e vai até meia-noite também. Vamos ficar ligados nos horários, tá? E olha, gente, nessa sexta-feira foi realizado o primeiro torneio de ping-pong de Manaus. Mais de 50 atletas competiram nas categorias infantil e adulto. Uma competição criada para a comunidade. O torneio ping-pongão em mesa de concreto não tem restrição de idade e nem faz distinção de gênero. Aqui, todos podem se divertir à vontade. A competição foi realizada na zona leste da capital. Este foi o primeiro torneio realizado aqui no Centro de Esporte e Lazer do Coroado. O evento reuniu a informalidade do ping-pong e também algumas regras do tênis de mesa profissional. Hoje nós temos aqui duas mesas de concreto. Então, pensei, vou montar um torneio para aumentar ainda mais essa prática do tênis de mesa. E também divulgar as atividades que são realizadas aqui dentro do nosso centro. No total, mais de 50 inscritos. Os competidores foram divididos em duas categorias, adulto e infantil. E foi na categoria infantil que Isabelle conquistou o segundo lugar nos Jogos Estudantis deste ano. Aos 13 anos, a jovem já tem planos para o futuro. Começar a treinar, treinar, treinar e pretendo me federar também. E ela tem o apoio total dos pais, que acompanham de perto os treinos. Ah, é um orgulho. Para mim é um orgulho. Uma alegria para a gente, que ela só faz isso praticamente de manhã e à noite agora. Os vencedores do torneio ganharam troféus e medalhas. Eles já se preparam para as próximas competições. Quem procura um ambiente tranquilo para estudar ou trabalhar, pode escolher o que se conhece por co-working. É um espaço profissional compartilhado, que oferece internet e pode até ser gratuito. Um lugar para quem precisa de concentração durante horas de estudo ou reuniões, por exemplo. Assim é o chamado co-working. O espaço atraiu a Bárbara e também as sócias dela, que trabalham na criação de jogos infantis. Nós somos uma equipe muito criativa, nós damos com jogos, então a gente precisa de um espaço que alimente essa criatividade. Por aqui há pessoas que atuam em vários segmentos. A procura por espaços assim tem sido grande, segundo o sócio deste co-working. O SEBRAE e a própria prefeitura, na hora que estão abrindo uma empresa, indicam o co-working como sendo um caminho para pequenos negócios. É um espaço compartilhado para os mais diversos tipos de profissionais, empreendedores e estudantes. A empresa que a gente está criando é uma empresa nova, ela tem um conceito diferente, colaborativo, como é o co-working. O cliente tem internet e ambiente climatizado à disposição. São muitos benefícios. O custo do aluguel do espaço é um dos principais. Uma diária neste co-working, por exemplo, custa R$ 36,00, já o mensal R$ 299,00. Na média, a economia gerada é em torno de 65% se comparado aos imóveis tradicionais. Mas para quem não quer ter gasto algum, esse shopping na zona centro-sul de Manaus oferece as mesmas regalias neste espaço. Tem Wi-Fi, tomadas e iluminação ambiente. O Carlos aproveitou o local para estudar. A gente traz o nosso próprio material, tem lugar para carregar o celular, que é indispensável hoje, não dá para ficar longe. Eu achei isso muito interessante. É uma ideia criativa e colaborativa para todos os tipos de público. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima.